A minha inscrição hoje aqui no horário de liderança da bancada do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, vai começar com uma pequena reflexão. A presença da esquerda socialista aqui na Câmara de Vereadores, ela tem suscitado uma série de comentários e uma série também de reivindicações e solicitações por parte dos vereadores e até mesmo por parte do próprio prefeito. Aqui muita gente tem feito o uso da palavra para solicitar que a nossa atuação aqui na Câmara seja no sentido de atuar em favor da cidade, para que as nossas diferenças políticas elas se sobreponham, elas não se sobreponham ao benefício comum, ao que seria melhor para o município. E até agora não temos visto nenhuma atuação da nossa parte, pelo menos acho que ninguém aqui vai poder dizer que qualquer atitude nossa tenha sido para prejudicar o município ou para prejudicar a população de Natal. Até agora, acho que ninguém vai poder fazer esse tipo de registro. Por outro lado, na terça-feira da semana passada, quando fiz uso da tribuna, no meu horário aqui de inscrição, me acompanharam aqui algumas pessoas, uma série de trabalhadores, praticamente 100 trabalhadoras mais ou menos terceirizadas e alguns homens entre eles, que estavam numa luta que está sendo encaminhada pelo nosso mandato, o mandato da vereadora Amanda Gurgel e também pelos mandatos de Santo Pimentel e Marcos, que estão na defesa dos trabalhadores terceirizados. Quando nós nos apresentamos aqui, quando eu lhe apresentei falando em nome daquelas trabalhadoras, aqui foi praticamente uma unanimidade. Todos os variadores presentes se posicionaram ao lado dos trabalhadores terceirizados. Foi ou não foi, Santo Pimentel? Foi assim, não foi? Todos se posicionaram ao lado dos trabalhadores terceirizados. Pois eu estou aqui hoje para pedir a mesma coisa para vocês. Eu estou aqui para pedir a todos os variadores, aos que fazem e aos que não fazem parte da bancada do governo, para que as suas posições políticas, elas não se sobreponham aos interesses dos trabalhadores. Porque hoje eu estou aqui com a cópia do Diário Oficial do Município, de hoje, dia 26 de fevereiro, terça-feira, em que as mesmas empresas que deixaram aqueles trabalhadores quatro meses sem salário e que até agora, algumas ainda não cumpriram sequer com os direitos trabalhistas do ano passado e estão sendo recontratadas pelo município de Natal. Então, eu não quero acreditar que os variadores que estiveram aqui na terça-feira passada, dizendo que estavam ao lado dos trabalhadores terceirizados, mesmo que façam parte da bancada do prefeito, estejam de acordo com isso aqui. Inclusive, já está aqui repercutindo na imprensa. Mais de 5 milhões de reais dos cofres públicos que vão ser despejados, mais uma vez, para a CM3, para a Clean e para a Límpia. Empresas que, no ano passado, eu repito, passaram quatro meses. No final do ano, as mulheres e os homens que trabalham nas escolas como terceirizados tiveram nas suas ceias natalinas uma mesa vazia, porque não tinham dinheiro, certo? Para comprar uma ceia natalina, um jantar simples que fosse, certo? E não tiveram a condição de dar uma bola de gude de presente para os seus filhos, porque não receberam os seus salários. Então, eu quero saber aqui, e, inclusive, quero acionar formalmente a Comissão de Direitos Humanos e Trabalhos, Trabalho e Minorias, na qual eu faço parte, que é presidida pelo vereador Rafael Mota, para que essa comissão arbitre sobre este caso. Porque não é possível que as empresas de terceirização tenham mais moral aqui dentro dessa cidade, do que o prefeito, ou do que o vereador, ou do que uma câmara inteira. Então, a hora de se posicionar ao lado dos trabalhadores terceirizados, não é apenas com palavras, na hora que eles estão aqui exigindo os seus direitos. Não é. Solitariedade, quando é dita assim, é uma palavra muito bonita. Mas, para você colocar na prática, a solitariedade, ela exige muito mais do que é um discurso bonito, certo, e do que é a palavra dita. Ela exige posicionamentos políticos. E eu quero saber como é que cada um aqui vai se posicionar em relação a isso. Particularmente, eu não admito, não admito, como cidadã, como moradora dessa cidade, como professora da rede pública e como vereadora, não posso admitir que essas empresas sejam recontratadas pelo município, sob qualquer justificativa que seja, em caráter de urgência, em caráter de emergência, por tempo determinado de três meses, nada disso interessa. O que interessa é que são empresas que violam diariamente os direitos dos trabalhadores. E, portanto, já deveriam ter tido as suas relações rompidas definitivamente com a prefeitura de Natal, tá certo? Então, eu estou aqui, em primeiro lugar, acionando a Comissão de Direitos Humanos, Trabalho e Minorias desta Casa aqui, para que nós possamos debater esse assunto e entroniar em relação a isso. Eu quero dizer isso, apelar para as consciências e para os corações de vocês, tá certo? E, mais uma vez, para o consenso. Por favor, não venham aqui para esse plenário, quando tiver a presença dos terceirizados, para dizer que estão solidários a ele e para ficar calados diante disso daqui. Solidariedade é solidariedade. Ou você vai para a solidariedade do início ao fim, ou então não diga que tem. Diga que está indiferente a situação dos terceirizados. Tá certo? E outra, o pedido que fazem aqui para a gente, para que as diferenças políticas nossas não se sobreponham às necessidades dos trabalhadores dessa cidade que sejam colocadas em prática do outro lado também. Não é porque vocês fazem parte, aqui aqueles que façam parte da bancada do governo, que deixem que isso daí se sobreponha a esse absurdo que está publicado hoje no Diário Oficial. Tá certo? Agradeço por um minuto a mais e agradeço a atenção de todos.